Festa, muita festa na terceira edição do Prêmio Alfabetiz MT. Escolas dos quatro cantos de Mato Grosso estavam presentes. Tinha gente de Porto Estrela, Rondonópolis, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Bras Norte, Nova Mutum. O que não faltou foi representante da melhor educação de Mato Grosso. Somos um conjunto e esse trabalho hoje tem um reflexo grande com o terceiro prêmio da Alfabetiz MT. E eu quero agradecer muito ao governador Mauro Mendes, ao secretário do Estado, Alan Porto. Está feliz, Porto Estrela está em festa. É uma honra pra gente, né? Estamos aqui. Já é a segunda vez que nós viemos, ano passado nós viemos também. Então é um orgulho muito grande pra nós. Ao todo, são seis escolas distribuídas em 60 municípios de Mato Grosso que vão levar esse prêmio pra casa. E cada uma que leva esse troféu pra sua cidade volta também com aquela sensação de dever cumprido. É um sentimento de valorização, é um sentimento de trabalho cumprido. Nós temos uma equipe maravilhosa. A Secretaria Municipal de Educação de Barra do Garça também nos apoia em todos os sentidos, em formação. E assim nós conseguimos fazer esse trabalho, que é a alfabetização na idade correta. O governo do Estado, além das homenagens, ainda premiou as 100 melhores escolas no índice de desempenho educacional de alfabetização, com 5,5 milhões de reais. E ainda outras 100 escolas com pontuações menores, no valor de 2,7 milhões de reais. A terceira edição do Alfabetiza Mato Grosso é pra gente reconhecer as boas práticas, reconhecer as escolas, os municípios, os prefeitos, secretários municipais, os professores alfabetizadores. Então isso aqui é um dia de festa. O evento contou ainda com a presença da primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, que participou da premiação dos 14 melhores professores alfabetizadores, um de cada diretoria regional de ensino. Quero aqui parabenizar todos os profissionais da educação, todos os professores alfabetizadores. Essa política do Estado de Mato Grosso que alfabetiza, que tem como objetivo apoiar a alfabetização na idade certa dos municípios, com certeza é um marco na história da educação.